Oi gente bom dia esse banheiro eu fiz aqui a semana passada o que que acontece eu fiz um vídeo só que esse vídeo quando eu botei o fone o fone ficou zoando para caramba eu tive que apagar mas o ali é o banheiro que ele tinha feito ele deixar daqui a altura aí dele e aí E aí e aí que eu deixar da sala tinha feito o universo fez esse nicho também ó como ficou ele ó aqui as paredes aí ó mostrar para vocês aqui ó e aí ó o que que acontece hoje eu tô aqui deve fazer 25 e pouca da manhã que eu tô fazendo esse piso aí ó mantendo esse piso aí fazendo ele aqui o que vai que acontece aqui eu fiz um rebaixo para o chuveiro eu tenho um banheiro também já não no canal mas é bom mostrar vocês que aqui é outro banheiro e o jeito que ele fica agora eu vou botar o povo botar a saia dele aí ó entendeu é isso aí eu deixei já que essa parte aqui ó do rodapé e aí eu vou fechando o outro também aqui ó esse essa parte aqui só falta agora essa pedra aqui ó as três três pedra de um ativo as pedra de uma tira aí ó que falta aí agora é esse aí eu começar a rejuntar entendeu para ver aí tá beleza quando eu tiver com ele tiver rejuntado aí eu vou complementar aí para vocês verem tá beleza tá tchau gente ó terminei o banheiro de rejuntar aqui agora é isso aí ó como ficou ó e vou te cedimento aquele no torino pela pedra que ela tá fazendo agora aí ó aí tudo isso aqui né já O banheiro todo frisado Eu vou amar domingo Domingo em nome de Jesus eu amo Entendeu? Vou dar um acabamento Que agora eu estou indo para casa Aí está muito Filhão e aí em cima depois eu faço um ajuste e bota lá em cima para o chuveiro é isso aí beleza e não se esquecer de deixar aquele like se inscrever no canal aí sair compartilha ali tá beleza obrigado já terminou aqui ó o banheiro deixamos aqui agora tá pronto mesmo o piso que eu gostei daquela vez não tava faltava botar o rodapé agora botar o rodapé já fiz aqui as paredes como ficou mostrar vocês aqui ó o nicho aí que eu fiz também foi feito aqui ó já o chuveiro já tá no lugar aí ó chuveiro é simples não é joelho vai botar o chuveiro botar as conexões também mas aqui esse aparelho botar os acabamentos do banheiro botemos o vaso já coloquei o vaso aqui ó eu tenho mostrando a vocês aí como colocou como colocar vaso mas não por isso que eu não filmei esse aí ó não bom é isso aí eu vou dá um filhão que eu dou um cabelo e eu tô lá em cima mas isso aqui ó é outra parede aqui também você vê aí ó ó e como ficou aí ó ó é isso aí ó ó ó tô lá porta também com a porta que o outro aqui a porta hoje para vocês ela fechada a gente não tem a não tá com a com a fechadura mas é o que eu fiz falta botar a alisagem também aí eu fiz aqui a mostrar para vocês uma tramela aí ó lá tinha um tempo antigo da rosa e aí a pessoa fazia que espelha e eu vou fazer a piazinha aqui ó o espelho é isso aí não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e compartilhe também é ficar bem satisfeito que você está compartilhando se inscrevendo eu vou muito grato por isso por vocês E aí